O enxofre, calcogênio comumente encontrado em sua forma alimentar na natureza, em especial nas imediações de vulcões, é conhecido pelo homem desde a atividade. Seus principais estados de oxidação são menos 2, mais 4 e mais 6. O enxofre possui 30 formas halotrópicas sólidas, sendo a mais comum e mais estável a temperatura ambiente, a alfa-enxofre, forma cristalina da molécula do ciclo-octa-enxofre, o S8. O elemento possui grande importância histórica, como ser considerado um princípio fundamental na alquimia, receber citações em antigos textos religiosos e ser um ingrediente na primeira formulação de pó. Seu nome vem de adaptações da palavra latina suporque, denominável elemento. Nas aplicações do enxofre, talvez a mais importante atualmente seja a fabricação do ácido sulfúrico, substância essencial nos mais diversos processos industriais e laboratoriais. Outras aplicações importantes incluem a produção de pesticidas, fármacos e fertilizantes. O enxofre é fundamental a toda a vida e está presente na estrutura de dois aminoácidos encontrados em todos os seres vivos, a metionina e a cisteína. Esse foi o enxofre e faltam 16 dias para a semana da quinta.